Música Bem vindos a mais jogado para o especial e no programa de hoje eu quero falar sobre uma minissérie da editora Bonelli que foi publicada com muito custo aqui no Brasil pela editora Panini eu estou falando de face oculta do Gianfranco Manfredi, o mesmo criador de Mágico Vento eu falo que foi muito custo porque são 14 edições na publicação original que é lá de 2007 a 2008 e a Panini trouxe aqui algumas vezes, a primeira foi em 2012 em 2016 ela teve uma nova tentativa, dessa vez a Panini reuniu em 4 edições, é essa daqui por exemplo reuniu 4 revistas italianas para um volume só o problema é que ela foi publicada só pela loja Comics então era uma distribuição completamente restrita àquela loja então também foi meio que um fracasso o que importa é que agora em 2017, no fim de 2017 a Panini prometeu retomar o personagem, a série e ela finalmente terminou aqui está o número 2 são as edições, essa aqui tinha as 4 primeiras, aqui vem das 5 a 9 e aí tem um terceiro volume que já está em pré-venda eu já comprei o meu, estou esperando chegar agora para o final de julho deve ser entregue, ele está só em lojas especializadas tipo Amazon ou Saraiva bem de lojas online na verdade e ela finalmente terminou a série o que é muito bom e é uma história bastante interessante essa série Face Oculta é a terceira minissérie considerada mini, embora sejam 14 edições da Bonelli até então ela só fazia séries sem uma data prevista de final como várias que a gente conhece mas a partir de Brandy Barron e Damian a revista, a Bonelli, a editora resolveu testar esse novo formato o Damian, por exemplo, é um dos personagens uma minissérie que veio para o Brasil pela própria Mythos mas não fez muito sucesso e teve 5 ou 6 edições que foram descontinuadas talvez, quem sabe alguém anime e traga de novo nesse formato na época ela veio eram duas minisséries diferentes quase que um mix da Bonelli que vinham Damian e Cased uma outra peculiaridade de Face Oculta, na verdade as revistas da Bonelli normalmente se passam acho que a grande maioria até o início dos anos 2000 elas se passavam elas eram baseadas em momentos cronológicos reais pelo menos e se passavam nos Estados Unidos ou com personagens que eram americanos, filhos de americanos ou ingleses ela não se passava na Itália Face Oculta é uma das primeiras revistas da Bonelli que vai trabalhar exatamente uma coisa da história italiana que no caso é a guerra da Itália contra a Etiópia e aqui a gente vai ver principalmente essa guerra já no final começando em 1890 logo na primeira edição a gente conhece o Pongo Pastore é esse carinha da capa ele visita com o pai dele a Etiópia que está sendo governada por italianos o pai dele e ele estão indo fazer um acordo comercial é um momento de paz tinha acabado de ser assinado um tratado entre os povos o tratado de Ucheil mas meio que esse tratado vai ser o início da grande guerra do grande atrito entre essas populações principalmente os povos completamente pobres e deixados a sede e a fome que os italianos proporcionavam aos etíopes nessa revolta dos vários povos um líder se sobressai que é o Face Oculta representado por esse por esse personagem aqui com essa máscara de prata pelo menos até as nove primeiras edições a máscara dele ela não é tirada e toda a história toda a mitologia por trás do personagem é envolta em um completo mistério ele é uma grande realmente liderança na guerra contra a Itália um terceiro personagem que merece destaque é este daqui é o Vittorio de Cesare é um amigo do Hugo que ele vai fazer logo na segunda edição é um militar de família nobre que a grande necessidade dele o grande motivo de vida é participar de guerras ele é um guerreiro por excelência embora ele seja ele seja um guerreiro bastante justo diferente de outros militares que aparecem durante a história a arte é bastante cotativa essa primeira edição que é assinada por Parlov é uma das edições mais fraquinhas na verdade depois a gente tem outros desenhistas como Roberto Diz Alessandro Nespolino Máximo Rotondo esse último ele é responsável também por assinar as capas da minissérie elas têm muito mais destaque na segunda edição quando começam a ocorrer as batalhas se destacam ainda mais a narrativa também é ela é de certa forma inconstante eu gosto muito da parte onde se desenrola a guerra na Etiópia mas o romance o romance que ocorre com a Matilde em Roma tanto por causa do Vittorio quanto por causa do Hugo ela na verdade é bem chatinha não sei muito para onde que o autor queria levar essa desenvolver essa história mas basicamente a partir do momento da volta do Hugo para Roma a narrativa se desenvolve em duas frentes uma principalmente com o Vittorio na guerra depois ele acaba sumindo e quem assume a liderança é o face oculta e a outra parte é o Hugo tentando resolver os problemas em Roma ele é um pacifista que não quer que quer que a guerra termine de toda forma mas que se vê obrigado a voltar para a Etiópia para tentar salvar o seu amigo e salvar o seu amigo significa também salvar a pessoa que ele gosta que é a Matilde que na verdade é apaixonada pelo Vittorio esse triângulo amoroso meio mal resolvido ele não é tão interessante quanto a própria ação é que se desenvolve na Etiópia e a história que se desenvolve todos os textos a cada edição italiana que são do próprio Gianfranco Manfredi contando um pouco dos detalhes do desenvolvimento militar da contextualização histórica os embates que estavam ocorrendo naquele local naquela época tem muita bibliografia que o Gianfranco utilizou para construir o face oculta mas existem algumas bibliografias que ele consegue através de leitores que fazem sugestões e falam de alguns problemas cronológicos ou de representação é bem divertida essa conversa e essa troca que o autor tem com os leitores na época em que ele estava sendo em que a revista estava sendo lançada na Itália bem ao fim dessa revista dessa série face oculta que termina no terceiro volume o Gianfranco volta com o personagem com o Hugo Pastore para uma outra minissérie em 14 edições que foi publicada entre 2011 e 2013 logo depois do Mágico Vento de ter encerrado o Mágico Vento que chama Shanghai Devil ela vai levar o protagonista o Hugo Pastore para a China na rebelião dos boxers que ocorre lá em 1899 em 1900 então a história do Face Oculta que começa em 1890 mas é focada principalmente nas batalhas de 1895 e 1896 ela tem um desenvolvimento rápido para essa segunda minissérie que eu espero que a Panini traga para cá ou pelo menos outra editora traga para cá nesse mesmo formato em três volumes de quatro cinco edições que acho que é o formato ideal para a gente ler uma história com tantas batalhas com tanto desenvolvimento de personagem de história eu acho que antes de tudo o Face Oculta ele tem seu papel para a gente conhecer um pouco mais da história dessa colonização africana e agora do ponto de vista dos embates entre a Itália e a África bem, enfim eu acho que eu viajei demais nessa resenha mas eu quis traçar um pouco do panorama do que é Face Oculta sem entrar nos detalhes da trama mas ainda assim ressaltar a importância como um documento histórico que o Jean-Franco Manfredi faz tentando repensar essa guerra que foi tão importante para esses dois países tanto a a Itália quanto a Etiópia mas como eles foram importantes para a formação de ambos e como a ficção histórica que é um uma modalidade conhecida na literatura ela também pode ser trabalhada e bem trabalhada nos quadrinhos bem é uma série bem legal espero que tenha continuação espero que a continuação chegue no Brasil na verdade porque ela de certa forma tem e curtam o vídeo assim no canal comentem aqui o que vocês acham de Face Oculta se vocês leram se vocês não leram se vocês acompanharam desde 2012 quando a Panini tentou lançar pela primeira vez curtam também o Chapéu do Presto lá no Facebook e a gente comenta conversa aqui nos comentários até o próximo episódio e bons quadrinhos e bons quadrinhos